Os produtores rurais brasileiros terão mais de 340 bilhões de reais para o apoio à produção agropecuária na safra que começa agora em julho e vai até junho do ano que vem. A prioridade é o atendimento para pequenos e médios agricultores. Do total de recursos disponibilizados, cerca de 246 bilhões de reais serão destinados ao custeio e comercialização da produção agropecuária nacional e os outros 94 bilhões serão para investimentos. Uma das prioridades do plano é o fortalecimento de pequenos e médios produtores por meio do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Só o Banco do Brasil vai disponibilizar 200 bilhões de reais ao setor. Isso representa, senhores, um crescimento de 48% em relação ao volume de recursos que iniciamos a safra 21-22. Reafirmo o nosso protagonismo na ampliação dos recursos para impulsionarmos o financiamento da maior safra brasileira de grãos da história. O Plano Safra 2022-2023 destina ainda 6 bilhões de reais para a adoção de práticas sustentáveis por meio do programa ABC, que financia a recuperação de áreas e de pastagens degradadas. O plano também prevê o fortalecimento do apoio à comercialização de produtos de pesca e da aquicultura e o acesso a financiamentos nas áreas de inovação e modernização das atividades pesqueiras. Por esse momento do Plano Safra aqui, eu quero cumprimentá-los. Especial também porque durante a pandemia vocês não pararam. E vocês não só mantiveram a nossa economia viva, bem como garantiram aquilo para nós, segurança alimentar e para mais de um bilhão de pessoas pelo mundo.